Quem é que te pede esses laudos aí? Tu trabalha fixo em algum lugar? Eu não sei. Não, sou profissional liberal, profissional autônomo. É? Basicamente, geralmente, né? Aliás, até agora, até o momento, só partes privadas. Então, eu só sou contratado de forma privada em casos judiciais. A maioria dos casos, abuso sexual. É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado, né? Quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso, né? Mas, a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil. Caralho! Então, o seu trabalho é pesadíssimo, né, cara? Cara, assim, isso é um negócio que eu não falo, porque nunca é perguntado também. Mas, cara, você tem que ter um treinamento mental muito complicado. Porque, assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto. Eu, obviamente, não posso falar nada dos casos, pelo segredo, pela ética profissional. E porque a maioria deles, se não todos, todos, estão em segredo de justiça ainda. Nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo? 2017. 2017. Então, imagina assim, cara. Um dos casos que eu trabalhei ano passado, ele chegou a ser televisionado. Eu não posso falar qual caso foi. Só posso dizer que é abuso sexual infantil praticado ali por um dos parentais. Ok? Isso eu posso falar sem me complicar. Então, imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí, você tem que ver mais vídeos dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família, e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. Tá, tipo... E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, não interessa o meu juiz de valor. Além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim. Quem tem que provar alguma coisa é quem acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, tem que se prova o contrário. Ok? Inclusive, eu falei isso numa entrevista do TV Fama, quando foi sobre o caso Prior. Eu falei, o Prior é inocente, tem que se prova o contrário. Acabou a minha participação. A apresentadora falou, então, como vocês viram, o perito falou que ele mentiu. Foda, né, cara? É. Foda. Dá um negócio bem na cabeça, que é agora. Aí, eu termino de falar aqui, o Igor vira. Então, vocês viram o que ele disse aqui que ele mentiu mesmo, na cara dura. Mas, é complicado, cara, você passar 30 minutos vendo uma criança descrever um abuso, tipo, você ter que sair pra ir viver o seu dia e tal. É uma experiência complicada, cara. Eu, com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara. Muitas vezes, não é. Não é interessante, cara. Não é interessante. Mas, assim, o que eu me prendo muito, porque ano passado a gente realizou uma pesquisa que, inclusive, saiu esse ano. Tá sendo feito o FEBS, que é o primeiro sistema facial apenas voltado para crianças. É uma pesquisa pela Juliana Negrão, pesquisadora da Mackenzie. Então, eu participei dessa pesquisa no passado. Então, a gente tá fazendo trabalhos interessantes na área da pedagogia, pra realmente ajudar as crianças. Então, você tem um filho. E aí, seu filho chega da escola e tal. Às vezes, você tá lá, meu, rotina. Você tá mexendo no celular e tal. Aí, chegou o seu filho e você diz, e aí, como é que foi? Ah, foi bom. E você nem tirou o olho do celular. Você tá lá, ah, legal, vai tomar banho, vai jantar, tua mãe tá lá. Cara, nisso, a criança te entregou. E você não percebeu? Entendi. Então, assim, a gente tava montando uma pesquisa interessante. Então, isso me alivia mais. Só que, cara, o que eu percebo muito, falando, assim, de abuso sexual infantil, é que é como se fosse uma inguaria, sabe? Cara, é nojento, cara. Caralho, cara. Assim, é nojento. Eu não posso falar muito, até por questão de segurança minha, de casos que eu já trabalhei, mas, cara, é nojento. Se eu te falar, por exemplo, situações onde tem, tipo, festas de swing, que a galera leva, famílias levam as crianças. Mano, é nojento. Caralho. É nojento. É nojento. Caralho, que bizarro. Isso existe? No Brasil. Aqui no Brasil. E não é um caso só isolado. E eu digo que eu não queria ter esse emprego, porque eu sei que é difícil, mas eu sei que ele é muito importante que exista. E que ajuda. Eu espero que tá fazendo algo de boa também. Com certeza. E que ajuda muitas pessoas. Eu não duvido disso. Só que deve realmente ser... Tipo, eu, pessoalmente, não sei se eu teria estômago, tá ligado? Deve ser algo realmente complicado. Eu lido com a internet, já fico maluco. Cara, é o que eu falo. Quando você lida com as situações doentias, cara, você vê outras coisas e fala, mano, releva, isso é de boa. Cara, é complicado. Assim, eu tô trabalhando num outro projeto paralelo, que eu espero poder falar sobre ele logo em breve, né? Que é uma série. Não posso falar muita coisa, mas é uma série que eu espero que dê certo nesse projeto. A gente tá nas tratativas aí. Mas é sobre um serial killer, um assassino estuprador em série, que basicamente, cara... Eu fiz até um vídeo sobre ele. É o assassino da minha infância. Porque esse cara, na região que eu moro ali no interior de São Paulo, ele estuprou e matou de forma brutal. E quando eu falo brutal, pra vocês terem uma noção, as crianças que se comportavam durante o estupro, crianças de 5 a 10 anos de idade, esse era o perfil dele, as crianças se comportavam bem, não gritavam, como ele falava, ele apenas estrangulava. Essa era a forma de promover, de premiar elas. As que gritavam, choravam, tentavam escapar, ele matava no soco, geralmente primeiro esmagando a mandíbula delas. Então, assim, o cara pesado, mais de 100 quilos. Então, primeiro ele esmagava a mandíbula de uma criança de 5 anos, ela ia ficar chorando, sentindo dor, enquanto ele praticava a violência sexual, e depois ele matava no soco que sobrava da criança. Caralho! E esse cara morou a duas quadras na minha casa, quando eu tinha 5 anos de idade, na época que ele estava na ativa nos crimes. Caralho! Esse é um caso muito cabuloso, cara. E eu creio, assim, memória falsa é uma realidade, mas eu tenho a forte memória de ver ele passando na frente de casa, porque ele ficou conhecido na minha cidade como o assassino da bicicleta. Porque ele era, cara, ele era alcoólatra, então ele passava fazendo reparos em porta de bar, fazia serviço de engraxate, e sempre com uma bicicletinha vermelha. Então, eu lembro, eu tenho essa imagem de eu estar jogando bola na garagem de casa, e, tipo, ver um senhor fortão, assim, gordão, passando com a bicicleta vermelha. Então, tipo... Caralho! É, esse negócio é muito louco, cara. Eu não acredito nessas coisas de energia, espírito, destino, mas é muito cabuloso esse caso dessa pessoa ter acontecido super perto da minha casa, assim, vamos dizer, na época que o cara estava na ativa, e hoje eu trabalhar com abuso de secção infantil, com análise de abuso de secção infantil. Caralho! Realmente é bizarríssimo. Esse aí, esse cara já era. Ele morreu em 2013. Diz na notícia que ele teve um infarto, né? Não sei se realmente foi verdade. Entendi. Espero que não. Espero que tenha morrido de uma forma muito... Tomara que tenha quebrado o maxil lá dele. Cara, tem uma notícia, você que gosta desse tipo de coisa, Monark? O nome dele, se vocês quiserem pesquisar, o pessoal que está vendo, tem um vídeo no meu canal. É Laerte Patrocínio Orpinelli. Ficou conhecido como monstro de Rio Claro na época, década de 90. Ele matou dos anos 80 até 1999, a última morte dele. Caralho! Ele... Falando do Monark, que falou, pô, eu acho da hora a filosofia do Texas e tal. Quando ele foi preso, e ele começou a confissão, ele começou a levar a polícia até os locais para desenterrar as ossadas, né? Nesse processo, aconteceu um negócio assim, talvez o Monark vai achar engraçado. No primeiro dia, quando ele foi revelar onde estava a maior parte das ossadas, que era no Horto Florestal de Rio Claro, ele entrou no Horto, com a equipe da polícia, o pessoal foi, tirou a foto, e os legistas saíram. Ou seja, ficou só o corpo de policiais que levou ele, são uns 10 policiais. Ele saiu do mato todo roxo, com o olho inchado, cheio de hematoma, e aí os jornais perguntaram o que aconteceu. E os policiais saíram, ele caiu muito no meio do mato. Não sei o que aconteceu ali, mas não sei o que falou que deveria... Eu não gosto disso nesse sentido, tá ligado? Porque eu acho que tem que matar o cara. Não fazer ele sofrer. Maravilha. Eu acho que inclusive os policiais poderiam ter prejudicado a investigação, tá ligado? Ah, sim. Psicologicamente falando, total. E aí eu acho que... Eu não gosto disso. Tipo, eu quero que o cara que cometa uma violência dela esteja justiça. Justiça. Tipo, se no primeiro momento a justiça cabe a mim ali, se eu tô enfrentando... Eu, se ele tá estuprando minha filha, meu filho, eu pessoalmente, eu não vejo aquilo como uma vida humana, entendeu? Você fala assim, a primeira linha de defesa da sua família é você na situação dessa que você citou. É. Sim. Sim, e eu não vou... Sim. Faz total sentido. Ficar com dó do cara, tá ligado? Sim, sim. É, falando sobre o estudo do uso da violência, citando o Tim Larkin mais uma vez, citando também o Joey Navarro, que é ex-agente do FBI, no livro Dangerous Personalities, eles são incisivos. Se você tem a certeza, né? Porque eles são criteriosos. Não adianta você, tipo assim, pô, o cara me fechou no trânsito, me chamou de filho da puta, ou minha filha tá do lado, minha irmã, ele xingou minha irmã, minha filha de vaca, biscate e tal. Cara, vai embora. Porra, meu, pra que você vai correr o risco, você não sabe se o cara tá armado, você... Cara, vai embora. Isso é, assim, profissionais da área da segurança e da aplicação diária da violência. Agora, quando você atende aos critérios, você estuda, você entende o que é uma situação de violência social e não uma agressão social. Existem diferenças entre esses dois. Quando você entende que você tá num contexto de violência social, é recomendado que você use o máximo de violência possível e o mais rápido possível pra neutralizar essa ameaça. Isso que os profissionais da área de defesa, pessoal especificamente voltada pra proteção da mulher, dizem. Não cultivar um comportamento, uma rotina de violência, um comportamento agressivo. Mas, se você tem os dados e percebe de forma criteriosa que você está com a sua vida ameaçada de forma direta, sua violência tem que ser responsiva e muito mais alta. É, mas eu concordo pra caralho. Mas, tipo, se isso aconteceu, é naquela situação. Você falou, não é nem com você, também já foi. se esse pai tivesse chegado três horas depois, a filha tinha se estuprado, o moleque tinha ido embora, ele foi, pegou o moleque, encheu ele na porrada, carregado. é crime passional. Assim, provavelmente vai ser visto como crime passional. Pode crer, pode crer. Teve um caso no Brasil que foi, e o pai falou exatamente isso. O pai, não foi estupro. o garoto, o filho do cara, morava num bairro meio ruim, assim, vamos dizer, e aí numa festa, ele discutiu com o cara, festa do bairro, assim, né? Aí veio dois moleques, um pegou ele por trás, e o outro lotou o moleque de facada. E o moleque morreu. Ali, festa, baile, o pai do garoto saiu da casa dele, armado, isso assim, coisa de dois dias depois da situação. Sabia quem eram os moleques, entrou na casa do moleque, estavam os dois dormindo. Acordou um, pô, tiro na cabeça, o outro acordou, tiro na cabeça, foi preso. Por que você fez isso? Matou meu filho, me vinguei. O senhor está arrependido? Não. O senhor vai cumprir? Vou, vou cumprir. Então, eu seria o cara que ia preso, tá ligado? Me lembra de nunca mexer com tua filha, pelo amor de Deus. Eu acho que eu também ia preso, cara. Eu acho que ia preso pra caralho. Porque assim,